E aí família, tudo muito verde? Bom, faz um tempão que eu não começo um pós-jogo aqui falando tudo verde, né? Porque hoje foi muito verde. Nós metemos uma goleada no Bolívar, o jogo aí terminou em 5x0 pro Palmeiras e nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que esse poderia ser o placar final de hoje. Então eu queria pedir muito like de vocês, muito like mesmo, hoje merece, né gente? Queria pedir também pra você que tá assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito, se inscrever no canal que além de pós-jogo eu também trago informações do Palmeiras e ativar o sino da notificação também que eu também trago informações, né? Tudo relacionado ao Palmeiras a gente tá falando aqui. E então vamos lá, vamos comentar sobre essa partida aqui. Desculpa o barulho, mas os cachorros aqui na rua estão felizes, acho que eles estão também comemorando essa vitória do Palmeiras, né? Porque além de vitória ainda teve gol do Rafael Veiga e do Rony no mesmo dia, gente. É, 2020 tá diferente mesmo, né? Então vamos lá, vamos comentar sobre esse primeiro tempo do Palmeiras, né? O Palmeiras que já começou aí nos 3 minutos com um gol do Willian. Uma boa jogada, uma jogada trabalhada, tipo aquilo que a gente já esperava do Palmeiras, né? O que a gente queria, na verdade, do Palmeiras. Não o que a gente esperava, porque o que a gente esperava era um empatezinho magro ali. Pra quem viu o meu vídeo de hoje, eu falei assim que hoje um empate daria o resultado pro Palmeiras, né? A gente já estaria, já estaríamos classificados. Mas eu falei assim, ah, capaz que hoje que a gente precisa do empate só, o Palmeiras ganhe. E aconteceu isso, o Palmeiras ganhou. Eu também em algum momento falei que hoje o Palmeiras poderia ganhar em jogo de Libertadores. Até porque a gente tava um pouco mais tranquilos, né? Como eu falei agora, o empate já classificava a gente. E quem sabe o Palmeiras não esteja com sorte esse ano na Libertadores. Até mencionei também em algum momento que a Libertadores pro Palmeiras talvez fosse o campeonato mais fácil, eu digo por conta dos mata-mata, né? Vocês sabem que no mata-mata, a hora que entrar mesmo ali o mata-mata a gente pode fazer um golzinho, ir pros pênaltis, enfim. Dá pra levar um campeonato desse porte. O difícil mesmo é ganhar um brasileiro com a oscilação toda que o Palmeiras vem tendo aí. Mas enfim, vamos falar do primeiro tempo do Palmeiras, né? Que depois do gol, o Palmeiras até que continuou com mais posse de bola até os 13 minutos quando resolveu dar a bola pro Bolívar e o Bolívar começou a sufocar o Palmeiras. Palmeiras teve uma bomba, que o Everton fez uma defesaça, aí o coração aqui já tava acelerado. Eu falei, poxa, o Palmeiras tá buscando aí tomar um gol de empate, né? Que normalmente é o que vem acontecendo nos últimos jogos, né? Só que depois, acho que dos 16 minutos que foram duas defesaças do Everton, em seguida foi aos 13 minutos, aos 16, eu achei que o William errou um gol muito propício, né? Um gol que ele não erraria ali. Além desse gol, teve mais dois no segundo tempo, que se o William tivesse acertado todos esses gols, a gente teria metido hoje oito, com certeza ali, jogando por baixo, né? Foram 5x0 fora os ameaças. Mas o William errou um gol que teve participação do Rony e do Bruno Henrique. Então, destaque pro Rony hoje. E eu não acredito que o Rony fez gol, gente. A gente chega lá, calma. Destaque pro Rony, que foi muito bem no jogo. Além desse jogo, ele também, além de hoje, né? Da Libertadores, o jogo hoje, ele também tinha jogado muito no outro jogo da Libertadores, no qual ele foi titular. E quem sabe o Rony não seja o jogador pra ser só Libertadores, né? Então, vamos esperar pra que seja isso. Apesar de que a gente, pelo preço que ele foi comprado, né? A gente quer que ele jogue bem até o futebol de botão, se tiver. Enfim, qualquer campeonato, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi basicamente esse, porque eu tomei um sustinho ali quando o Everton deu aqueles dois toques na bola e aconteceu aquele tiro indireto ali, livre, dentro da área, né? Aí eu fiquei com medo. Eu falei, se fosse um time melhorzinho, eu tinha feito aquele gol. Foi uma inocência do Everton, que é um goleiro experiente, um goleiro de seleção. Mas, gente, comparado aos últimos jogos do Palmeiras, aos últimos primeiros tempos do Palmeiras, eu achei que hoje foi um primeiro tempo bom. Apesar de no primeiro tempo a gente ter tomado um pouquinho mais de sufoco do Bolívar, mas foi um pouco menos, né? O Palmeiras se ligou um pouco mais. Eu vi que teve um momento ali que o Palmeiras adiantou um pouco mais a marcação, depois que viu que estava tomando pressão, porque teve certo momento que o Palmeiras, sim, deixou o Bolívar um pouquinho sossegado, mas foi um primeiro tempo razoável comparado a todos os jogos que vinha acontecendo, né? Inclusive, teve certo momento que eu vi o Palmeiras marcando a distância. Eu falei, poxa, será que o Palmeiras vai ser inocente ao ponto de fazer com que a gente leve um empate de novo? Mas a gente entrou para o segundo tempo. Acho que deve ter acontecido uma comida de rabo muito forte lá no vestiário. E a gente entra para o segundo tempo aí, aos dois minutos já, gente, com o gol do Wesley. O Wesley, para mim, é o destaque dessa partida de hoje. Além de ter feito esse gol, golaço, né? Um golaço que ele pegou com frieza. É gol mesmo de um jogador que já sabe aonde a bola vai entrar, né? Não chutou, não quis se livrar da bola, como muitas vezes eu questiono aqui. Eu achei o Wesley muito participativo no jogo, dando passes. É, para mim, nítido que ele foi o melhor da partida. E que eu não concordo quando o Lucha deixa ele na reserva. Eu até fico assim, né? Falei, poxa, estou aqui empolgada elogiando o Wesley, mas para no próximo jogo ele ser banco. Não acho, acho que ele tem que ter essa regularidade. É um jogador da base, um jogador, assim como o Gabriel Menino, como o Patrick de Paula, que vem se dando muito bem, né? Então, fiquei muito feliz hoje com a participação do Wesley. Queria saber a opinião de vocês sobre o melhor da partida. Acho que vocês vão concordar comigo aí, né? Além desse gol, aos cinco minutos também, teve uma bomba do Wesley. O Wesley cortou e chutou também. Ou seja, ele poderia ter feito mais de um gol hoje, né? E depois, aos sete minutos, que eu falei que o William tinha perdido mais um gol e o William perdeu, mais um gol. Gols que normalmente o William não perdia. Eu sei que hoje ele fez o primeiro gol aí do Palmeiras e tal, mas são gols que eu sei que o William, no começo do ano, estava fazendo tudo. O primeiro gol, até esqueci de mencionar, o primeiro gol do William, né? Na verdade, ele estava no lugar certo, na hora certa, porque foi o Wesley que tentou chutar para o gol. E o William estava entrando e conseguiu fazer com que a bola entrasse. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Mas o William aí, que poderia ter feito um pouquinho mais, que ele errou gols que normalmente ele não erra. E aos 14 minutos, saiu o gol do Vinha, né? Um golaço do Vinha também. Gente, foi tantos gols que eu já até me perdi aqui, como foram os lances. Mas se eu não me engano, nesse gol do Vinha, me corrijam aqui se estiver errado, teve participação do Rony, não foi? E depois, aos 16 minutos também, um gol do Veiga e uma jogada do Vinha. Eu até coloquei em asterística aqui para não esquecer de falar para vocês. Então, teve um outro gol, teve um outro gol, né? E foi do Veiga, também não acredito que o Veiga fez um gol. Que quando eu vi a escalação do Palmeiras, fiquei aqui, né? Batendo em parede, falando, Bruno Henrique, Veiga. Ô, meu Deus do céu, hoje é aquele jogo que promete. Mas que dentro de campo, o Palmeiras foi superior. Eu sei que vai ter torcedor aqui falando, ah, mas esse jogo não é parâmetro para nada. A gente ganhou do Bolívar, que é um time fraco. Mas, gente, quanto tempo faz que a gente não tem uma semana de paz aí? Então, caguei se foi um jogo fácil, se o Palmeiras já estava praticamente classificado, se essa goleada foi uma goleada tranquila, né? Que a gente já esperava. Caguei, eu sei que eu vou ficar em paz, vibe boa, vou comemorar essa vitória. Porque faz muito tempo que após um jogo, né? No meu pós-jogo aqui, eu não tenho paz. É toda vez crítica, quando ganha, joga aquele futebolzinho feio. E por falar em futebolzinho feio, e por falar em futebol no entodo, se o Palmeiras jogasse... Ó, os olhos. Se o Palmeiras jogasse metade do que jogou hoje, o Palmeiras tinha ganhado de boa do Flamengo, o Palmeiras tinha ganhado do Grêmio, tantos pontos que nós perdemos no Campeonato Brasileiro. Gente, eu falo, eu repito um milhão de vezes. O Palmeiras tem elenco pra jogar muito, entendeu? O Palmeiras tem jogadores ali que podem se doar mais. O problema é eles quererem, porque hoje eles quiseram, né? Hoje eles não... Não foi igual o Luxemburgo que falou que não precisa do segundo gol. Não, precisa. O Palmeiras tem time pra isso. O Palmeiras tem time pra fazer 3, 4, 5 gols, igual aconteceu hoje. Enquanto uns times aí tomam de 5, né? O Palmeiras faz 5, não disse quem. Enfim, voltando aqui pro segundo tempo, ele fez algumas substituições, colocou o Gabriel Menino, o Vitor Hugo e o Luan de uma vez, e tirou o Felipe Melo, o Gomes e o Marcos Rocha. Acredito até que ele colocou o Gabriel Menino ali pela lateral, porque é o último jogo, né? Do Gabriel Menino... Último não. Antes dele ir pra seleção, foi o último. Depois ele volta, lógico. E ele colocou já o Gabriel Menino ali pela lateral, porque foi assim que o Tite acabou convocando ele pra ser lateral da seleção, né? E colocou o Vitor Hugo, o Luan, acredito, pra descansar um pouquinho, o Felipe Melo e o Gomes. E aí depois saiu o gol inesperado, que eu juro, gente, nem nos meus maiores sonhos também, esperava que o Rony fosse fazer um gol hoje. E o Rony fez um gol de cabeça, todos os méritos pra ele, né? Que desencantou. Espero que tenha aberto as portas aí pra que ele seja agora o goleador, né? Muita gente ainda não tá acreditando, mas... Vamos ver aí nos próximos jogos se realmente hoje foi aquele... Tirou aquele peso, até porque na hora que mostrou o Lucha, eu vi o Lucha fazendo assim, né? Como se tivesse limpado a alma. Foi mó engraçado na comemoração. E espero que realmente ele tenha tirado um peso de cima aí. E é isso, gente. O Palmeiras fez mais algumas substituições. O Lucha, né? Colocou o Ramirez e o Patrick de Paula. Mas... Não, desculpa. Colocou o Ramirez. E eu esqueci de anotar. Quem foi o outro que ele colocou, gente? Sei que ele tirou o Bruno Henrique e o Patrick. Foi o Ramirez e o... Gente, me perdi aqui. Eu coloquei que ele tinha colocado o Ramirez e o Bruno Henrique. Sendo que o Bruno Henrique já entrou no titular hoje. Eu anotei errado aqui e acabei esquecendo pra falar aqui pra vocês. Me corrijam aqui, tá bom? Mas enfim, gente. Então esse foi o jogo do Palmeiras hoje. A lição que fica, e eu acho legal a gente falar isso hoje, é que nós pegamos times piores que o Bolívar. Nós pegamos times do mesmo nível do Bolívar e a gente não ganhou. Porque faltava aquele algo a mais, né? O time do Palmeiras que ia pra cima, sem medo, que fazia um gol e continuava atacando. E não aquele time do Palmeiras que faz um golzinho e recua e fica esperando o adversário. E fica esperando tomar o empate. Aí o Palmeiras se perde todo. Então é o que eu falo, gente. Hoje foi um jogo realmente pra gente, pro Palmeiras acordar. Pro time do Palmeiras acordar e falar Opa, a gente pode mais. Agora vamos entrar no Libertadores com sangue nos olhos. Porque ainda dá tempo, gente. Eu acho, né? Sonho que ainda dá tempo ainda. Porque o Palmeiras tem um jogo a menos no brasileiro. Estou dizendo no brasileiro. Né? No Libertadores nós já estamos classificados. Mas eu acho que no brasileiro, no Palmeiras ainda pode mais. E quem sabe aí não buscar e não ganhar dois campeonatos no mesmo ano. Estou iludida com esse 5x0? Estou, porque eu sou torcedora, eu amo o Palmeiras. E um jogo eu fico aqui morrendo, me descabelando, né? Querendo matar alguns jogadores. Mas no outro dia eu estou aqui iludida com o 5x0. E pode ser que no sábado eu esteja aqui de novo me descabelando, xingando o Luxemburgo, xingando os jogadores do Palmeiras. Mas vamos viver aqui um jogo após o outro, né? Deixa pra sábado, se precisar, a corneta aí. Espero que vocês tenham gostado do pós-jogo. Deixa aqui o comentário de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E avante, palestra!